Eu já tenho posicionado a nossa repórter Amanda Pereira, que é a repórter e apresentadora da Record TV Belém, trazendo um tema super importante, que é a alta incidência de acidentes que estão acontecendo aqui no estado relacionado à rede elétrica. E dependendo, é claro, do contato com essa rede elétrica, os prejuízos vão aí desde queimaduras até a morte. Os detalhes você vai conferir agora, na tela do balanço. Acidentes envolvendo a rede elétrica têm sido mais comuns. De acordo com a Associação Brasileira para os Perigos com a Eletricidade, em 2022 foram registradas 104 mortes. Entre as vítimas estão eletricistas autônomos, pintores e ajudantes. Mas só o fato de se aproximar da rede elétrica de fios de alta tensão, sem nem ao menos tocar, já pode ser o suficiente para provocar queimaduras graves ou até mesmo levar à morte. Este representante da Concessionária de Energia do Pará alerta sobre os perigos de ficar próximo à rede de alta tensão e quais devem ser os cuidados básicos para evitar acidentes. É importante analisar previamente a localização da rede elétrica para evitar qualquer tipo de acidente. Toques acidentais na fiação podem resultar em acidentes graves e até fatais. Além disso, não se deve tentar mover os fios da rede elétrica para afastá-los. Somente profissionais da distribuidora estão aptos a realizar esse tipo de manuseio. Olha só, fico alerta, tomar muito cuidado com a rede elétrica. Nós já noticiamos aqui no Marajó, inclusive, mortes de pessoas relacionadas a esse tipo de acidente, até para que a nossa população tome bastante cuidado e evite. Em contrapartida, a gente já tenha também a garantia da segurança dos trabalhadores que precisam, de forma direta ou indireta, trabalhar já com um contato mais próximo à rede. Nós temos aí exemplos aqui, inclusive, aconteceu a morte em breve de uma pessoa, um funcionário de uma empresa de internet que acabou morrendo justamente em um acidente desse, com um porte aqui na nossa região. Então, acontece, a gente gera esse alerta para a nossa população, para a gente evitar esse tipo de situação aqui na nossa região, com o intuito de preservar a vida e cuidar, é claro, do nosso povo aqui no Marajó.